João Leite e Gustavo Santana, também ainda se deslocando para a comissão. Deputado Bruno Engler, presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater os reflexos da emenda à Constituição, nº 104, de 2019, no ordenamento jurídico estadual, notadamente no que diz respeito à criação da polícia penal e sua necessária regulamentação. O presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício ao João do Carmo de Jesus, encaminhando denúncia referente à habitariedades na escala de policiais militares da 4ª Companhia do 1º BPM. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.993, de 2021, no primeiro turno, da qual designou o relator o deputado João Leite. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando os requerimentos de segunda fase de minha autoria. Assumindo o comando dos trabalhos, coloquem em votação os requerimentos números 9.526, 9.537, 9.540 e 9.541, todos de 2021, em torno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação os requerimentos de cada um por sua vez. Os deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos. Passa a terceira fase? Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. A palavra do deputado Sargento Rodrigues para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Presidente, o primeiro requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para proporcionar aos policiais militares lotados do destacamento de Santo Antônio do Itambé, melhores condições de trabalho em visita à unidade, assessores deste deputado, da equipe de gabinete itinerante, verificaram a necessidade de reforma local, que há mais de uma década, enquanto sim, sem proteção ao redor do imóvel, onde se encontram instaladas fundos e laterais. Informo ainda que, em maio de 2012, o quartel já sofreu arrombamento e que, na ocasião, foram levadas algumas munições de coletes balistas, carregadores ponto 40, capa de colete, algêmeo e etc., que, após diligências, foram recuperados. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para proporcionar aos policiais militares lotados do destacamento de Serra do Cipó, Santana do Riacho, melhores condições de trabalho em vista da unidade, em visita à unidade, assessores deste deputado, gabinete itinerante, observaram a fração com estrutura precária, móveis, armários e garagens para viaturas, inexistentes de uma intendência para guarda de munição, que ficam dentro de um armário em mau estado de conservação, preso apenas por um cadeado. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para proporcionar aos policiais militares lotados no quartel de Feliz dos Santos, melhores condições de trabalho, em visita à unidade, através de assessores do gabinete itinerante deste deputado, observaram a precariedade da fração, quanto à segurança dos policiais ali lotados. Os muros são baixos nas laterais e fundos do terreno, possibilitando a entrada de pessoas estranhas. São esses os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Eli Grilo, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos mentais, seja encaminhado ao coronel Juliano Fábio Lemos Dias, comandando a 5ª Região da Polícia Militar em Iberaba, pedido de providência para, nos termos do artigo 142 da Constituição do Estado, prestar o devido atendimento à população de Iberaba, ao que se refere às denúncias de maus tratos, a animais e perturbação do trabalho ou sossego alheio, notadamente quanto aos ruídos tratados no artigo 99 do Código de Postura Municipal. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência informa aos colegas deputados que o requerimento é que nós votaremos mais na parte final da audiência, deputado João Leite, e o requerimento para a moção de aplauso e com entrega presencial da moção de aplauso, que diz respeito ao reconhecimento, ao brilhante trabalho desempenhado pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, na data de 31 de outubro, na cidade de Varginha, que evitou um grave derramamento de sangue da população hordeira, da população ali local, será votado na segunda parte da reunião, após a audiência pública e em sintonia. Nós já estamos previdenciando outros requerimentos, também aqui solicitados pelos deputados Gustavo Santana e João Leite, e também em conformidade com este presidente, que serão votados. Até para que a gente possa permitir que a consultoria possa elaborá-los com a devida, devido cuidado. Em relação à moção de aplauso, já chegam a quase 40 parlamentares, já assinaram a moção de aplauso em relação à operação no dia 31 de outubro. Nós fizemos, deputado João Leite, questão de permitir e de compartilhar para que a Assembleia, o conjunto da Assembleia, pudesse assinar essa moção de aplauso tão necessária e tão valiosa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os reflexos da emenda à Constituição nº 104 de 2019, no ordenamento jurídico estadual, notadamente no que diz respeito à criação da Polícia Penal e sua necessária regulamentação. A presidência registra e agradece a presença do doutor Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste ato, representando o doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também registramos a agradeção à presença do senhor Alexander Luiz da Paixão Pereira, vice-presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais da MASP, do senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente dos Sindicatos de Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos Sindicatos de Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. A presidência registra o agradecimento à presença de todos aqui presentes e agradecemos mais uma vez a presença do deputado Gustavo Santana, deputado João Leite. Serei breve, deputado João Leite, já nas considerações iniciais, considerando que o requerimento é de autoria deste parlamentar, e deixamos para a outra fase a gente já tratar efetivamente da operação. Eu queria agradecer ao deputado Gustavo Santana, que sempre tem nos acolhido, tem sempre com a presença sempre marcante nessa comissão e sempre contribuindo muito para os trabalhos da política estadual de segurança pública desempenhada por essa comissão. O deputado Gustavo Santana é um efetivo permanente, deputado João Leite. Então, é uma pessoa que a gente tem muita estima e agradece muito a sua presença. Com relação, deputado João Leite, à emenda à Constituição 104, emenda federal, eu queria aproveitar aqui para fazer as considerações iniciais, dizendo da importância dessa matéria e os reflexos que ela tem aqui no Estado de Minas Gerais, não só no Estado, mas também em todo o país. Porque nós tivemos definido na Constituição da República a fixação da Polícia Penal no que diz respeito à sua inserção no artigo 144. E aqui, doutor Jefferson, não poderia ser diferente, o senhor que hoje representa aqui o Estado, o Poder Executivo, não poderia ser diferente e não pode ser diferente aqui em Minas Gerais. Então, a gente sabe que a Secretaria tem trabalhado nesse sentido, mas é preciso que a Polícia Penal, e especialmente o policial penal, que está na ponta da linha, ocupando aí quase 200 unidades em todo o Estado, cerca de 190 aproximadamente, que ele possa ver também a sua carreira na Constituição do Estado da forma que ela deve ser tratada do ponto de vista jurídico. Então, o que a emenda à Constituição Federal 104, de 4 de dezembro de 2019, trouxe? Alterou o inciso 14 do artigo 21, dizendo o seguinte, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. A primeira inserção ocorreu no artigo 21 da Constituição da República. O segundo momento, o artigo 2º, o parágrafo 4º do artigo 32, passa a vigorar com a seguinte redação, lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Mais adiante, o artigo 3º altera o artigo 144 da Constituição da República, que é o cerne desta audiência pública na data de hoje, inserindo no artigo 144, no capítulo da Segurança Pública, definitivamente, o inciso 6º. Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Ainda acrescenta o parágrafo 5º A. As polícias penais vinculadas ao órgão de administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, caberá à segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares e forças auxiliares da reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 4º. O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos e carreiras dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Artigo 5º. Essa emenda constitucional entrevigou na data de sua publicação, 4 de dezembro de 2019. Bom, eu fiz questão aqui, doutor Gerson, de fazer a leitura da emenda porque ela é de 2019. Nós estamos caminhando para dois anos e a nossa Constituição do Estado não foi alterada ainda. E é preciso que o Poder Executivo se manifeste objetivamente. A gente já teve as manifestações do secretário de Estado de Segurança Pública, o general Mário Araújo, várias vezes aqui na comissão, falando que estava preparando o estatuto, estava preparando a PEC da Polícia Penal, mas ficou apenas no discurso. Então, nós sabemos que a atual direção da secretaria, tanto do senhor quanto do secretário Rogério Greco, tem menos tempo na pasta, mas já é um tempo suficiente para que também trate dessa matéria com devido zero, com devida urgência. É muito importante trazer a Polícia Penal para dentro do artigo 136 da Constituição do Estado, que é o capítulo que trata da segurança pública na Constituição do Estado, para dar a eles a importância necessária que a Polícia Penal tem no Estado de Minas Gerais. Hoje, talvez eu esteja aqui um pouco com o número defasado, o doutor Jeffs poderá nos atualizar, talvez hoje algo em torno de 17 mil policiais penais em todo o Estado. Então, é a segunda maior força de segurança pública do Estado. A primeira, a Polícia Militar, a segunda, a Polícia Penal, depois a Polícia Civil, depois o Bombeiro, depois o sócio-educativo. Então, é muito importante que a gente tenha essa garantia da Polícia Penal no texto da Constituição do Estado. E eu vejo isso de forma muito tranquila, vejo isso de forma muito positiva para a Polícia Penal, e é necessário que o Estado encaminhe, não só a proposta de emenda constitucional que trata da matéria, e que encaminhe também o Estatuto, porque o Estatuto é que a gente vai disciplinar os deveres, os direitos, as prerrogativas, tudo aquilo que diz respeito à carreira, à forma de promoção, à forma de ingresso, o nível de escolaridade, como é que se dará a progressão e a promoção na carreira da Polícia Penal. Tudo isso deve ser tratado no Estatuto. A carga horária, a própria definição do porte de arma, delineado ali, é uma carreira típica de Estado que precisa ter o zelo por parte do próprio Poder Executivo. E o Executivo tem que tomar essa iniciativa e tem que fazer isso mais breve. Então, são essas minhas considerações iniciais e vamos abrir a palavra aqui para que os demais possam também manifestar. Indago ao deputado João Leite, se deseja fazer uso da palavra, nesse instante. Senhor presidente, saudar esse momento histórico da defesa social em Minas Gerais com um reconhecimento que a gente pode dizer que é até tardio, da nossa Polícia Penal, tão importante. A presença da Polícia Penal dá à defesa social, à segurança pública do Estado uma melhor situação, porque retira tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar do cuidado, da custódia dos presos no Estado e libera tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para o seu trabalho constitucional, trabalho ostensivo, trabalho de investigação. Muita coisa nesta Casa, nós, deputados, sofremos muito, porque a política, a administração pública, ela não é uma coisa simples. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estavam envolvidas na guarda de presos, na custódia de presos. Polícia Civil, Polícia Militar, prendia e guardava os presos. e era realmente um desgaste muito grande para as nossas polícias tendo que estar na rua e, ao mesmo tempo, estar nas unidades fazendo a custódia dos presos. E demorou muito para chegarmos nesse momento. Por isso que minhas palavras são breves, mas para comemorar. Essa Casa se envolveu muito nesta mudança, muito. Nós temos aqui deputados e deputadas que se envolveram fortemente nisso. Eu, especialmente, corri o risco de perder a minha vida, porque nós tínhamos, em 1997, o sistema todo dominado e sempre o que fazia com que o sistema fosse querido era a alimentação do preso. Então, as empresas que dominaram isso, elas usavam maneiras criminosas para combater aqueles que queriam o avanço do Estado. Então, não foi fácil aquele tempo vencermos. A vinda do deputado Sargento Rodrigues, sem dúvida, foi um grande apoio na Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse fazer isso, lembrar o contato permanente do deputado Sargento Rodrigues, tanto com o governador Aécio, depois o governador Anastasia, o governador Alberto, que fizeram essa transição tão importante, esse avanço tão importante para o Estado de Minas Gerais. Fazendo com que muitos policiais penais anteriores fossem chamados em algum momento para intervir na situação de unidades de outros estados. Podemos falar do Dr. Murilo, do Dr. Samuel, vários que foram formados dentro das nossas unidades foram chamados para momentos graves. Rio Grande do Norte, Pedrinhas, todos esses lugares, nós vimos a atuação de policiais penais de Minas Gerais com a experiência que eles foram adquirindo. Então, são muito bem-vindos. Aqui, nosso querido Dr. Jefferson, e que sabe muito bem como delegado de polícia, remontando a uma, um ditado do futebol, o delegado tinha que bater escanteio e cabiciar, não é? Porque tinha que prender, investigar e guardar o preso ainda, não era uma coisa fácil, não. Nós vivemos outro momento. E chega agora também, com muito cuidado, o deputado Gustavo Santana, costurando, fazendo esse parecer dele, que tenho certeza, não é? Nós sabemos sempre que não vai ser algo perfeito. Nós vamos ter que estar sempre em discussão, melhorando cada vez mais essa custódia e com esse desafio que nós temos agora. As informações que nós temos, que Minas Gerais tem adolescente já no PCC. Nós estamos falando, então, do sócio-educativo. Imaginem que, no sócio-educativo, nós temos gente do PCC. E nós estamos vendo como que essas quadrilhas estão se organizando. aí é um professor, um cientista que tem que contar para a gente como é que é isso, não é? O doutor Jeffs está aqui para falar. Eu, com a minha experiência de filho de policial e soldado do Exército, fiquei imaginando o que as pessoas queriam da nossa polícia. O que a polícia ia fazer? Ia pedir para aqueles que estavam lá com uma 50, com 12 fuzis, para eles saírem com a mão levantada? A surpresa, neste momento, não é? Ela é fundamental. Quem vai para uma ação como a 50 e com fuzil não vai se entregar. Então, nós estamos vendo, infelizmente, toda uma poesia em relação a essa ação da polícia lá. A surpresa foi como que a polícia podia enfrentar. nós não tínhamos, os nossos policiais não tinham 50. Não tinha esse armamento para enfrentar. E esses que fazem parte dessas quadrilhas fortemente armadas, com muito dinheiro, vão para as nossas unidades. Por isso que nós temos que dar protagonismo à polícia penal, cada vez mais. Temos que dar protagonismo ao sócio-educativo, que, infelizmente, vão enfrentar daqui a pouco sempre adolescentes envolvidos com o crime organizado. Eles vão ser utilizados. O Dr. Gess pode nos dar uma aula sobre isso, sobre a utilização de adolescentes no crime. Vai acontecer isso. E uma sociedade cada vez mais violenta. Nós estamos vendo os campos de futebol, um negócio impressionante que aconteceu no Rio Grande do Sul. a violência muito forte. Então, esta manhã aqui faz parte de uma data histórica, do protagonismo, do fortalecimento da polícia penal do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Só registrar com muito prazer a presença de Tim Maia neste plenário. Obrigado, deputado João Leite. Passo a palavra agora ao iluso deputado Gustavo Santana para as suas considerações iniciais. Deputado, Dr. Jefferson, em seguida, vamos deixar ouvir primeiro o sindicato, aí eu volto a palavra para o senhor para que a dinâmica fique melhor, para o senhor poder ouvir a todos antes de manifestar. Deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos, a todos aqui presentes, que nos acompanhem pela TV Assembleia, nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, nosso querido amigo e irmão, deputado João Leite, nosso secretário adjunto, Dr. Jefferson Botelho, da minha querida e amada Tia Flotone, que nos honra muito aqui com sua presença. Vou deixar a minha palavra mais para o final sobre o assunto de hoje, como relator aí da PEC, o relatório já está pronto. até vou pedir ao nosso presidente Sargento Rodrigues, que quanto mais rápido possível já pode marcar que nosso relatório já está pronto, em conforme sintonia com o nosso presidente aqui, aos nossos sindicatos, cumprimentar o nosso deputado Bartô, que chegou aqui agora. Mas eu só queria deixar registrado aqui, deputado Sargento, como falado aqui, uma menção de aplauso da nossa polícia militar, ao BOPE, à Polícia Rodoviária Federal, àquela ação de Varginha, onde enfrentaram aí bandidos do novo cangaço, assim denominado, e não tinha outra situação que não foi o que a polícia realmente fez, que foi salvar vidas. E muito me preocupa, porque eu já vi publicação de colega deputado aqui desta casa, querendo que os direitos humanos aqui da Comissão de Direito Humano investigasse aquela ação. Isso é um absurdo, um absurdo. Estarei presente na Comissão de Direito Humano todos os dias para poder posicionar posicionar aquilo que nós, mineiras e mineiros, queremos, que é segurança pública. A ação daqueles policiais foi a ação certa, a ação que salvou vida. Agora, enfrentar bandido. Não é chegar com a flor dentro do braço e falar aqui cheguei. Não. Bandido se enfrenta com a nossa força de segurança. Essa é a minha posição. Todos sabem que bandido bom para mim é bandido é morto. Agora, eu quero ver o direito humano e ir lá na viúva do policial que foi morto em algumas operações e mostrar a sua cara, mostrar ajuda. Cadê os direitos humanos que vai na família da pessoa que foi assassinada por bandidos para poder ver o que essa família precisa? Nós temos que parar com isso. O enfrentamento à bandidagem, o enfrentamento à segurança pública foi o exemplo que Varginha fez e eu quero reconhecer também o posicionamento do nosso governador que publicou nas suas redes sociais que Minas Gerais não cabe bandido. Minas Gerais cabe pessoas que querem trabalhar e o enfrentamento de bandidagem foi o que a polícia fez naquele dia de Varginha e parabenizo também ao nosso deputado sargento pelo seu posicionamento, aonde colocou nós, deputados, que assinassem o requerimento dando total apoio e a missão de aplauso àqueles policiais que fizeram o verdadeiro serviço de segurança pública do nosso Estado. A esses homens, eles têm o meu total respeito e o meu total apoio. Um bom dia a todos. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Vamos convidar para fazer uso da palavra e disporar de até dez minutos para a sua intervenção o senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira. O senhor pode fazer daquela do púlpito ali à nossa direita. Fique à vontade. chamar para a Varginha. Está um tanto. E a doutora aqui que vai escrever tudo o que você colocou. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aos deputados. De imediato, também falar sobre a polícia penal. eu sou até criança no centro prisional. Estou indo para dez anos. Pegamos uma parte do centro prisional onde foi totalmente esquecido. Hoje, nessa atual gestão, até do governador, tem os seus erros, que são muitos, mas, dessa forma, na questão da segurança pública, de imediato, vou agradecer em partes. O que precisa ser feito no Estado de Minas Gerais é uma questão da lei orgânica. Inclusive, o governador está tratando com prioridade a Polícia Civil. Já vai alterar a lei orgânica da Polícia Civil pela segunda vez. O centro prisional padece de uma progressão de carreira. Nós temos uma parte delicada que é o cargo de direção de unidade. Hoje, qualquer pessoa pode ser diretor de unidade. Já tem cinco anos que a MASP vem brigando incansavelmente e praticamente 95% das unidades são hoje diretores policiais, porque a lei deixa claro que pode ser livre nomeação e livre exoneração. Isso deixa a classe vulnerável, porque quem sabe de policial penal ou próprio policial penal? Eu não posso trazer um corpo estranho para dentro de um corpo que é totalmente organizado pela Polícia Penal. Então, nós temos que ter um controle melhor sobre isso. A questão da lei orgânica. Tem que criar o cargo de diretor penal. Vai onerar a folha. Não tem como ter essa discussão, não. uma lei orgânica que eu preciso criar cargos. Hoje, até dois anos atrás, o coordenador, um inspetor dentro da unidade penal, recebia o seu salário como folga. Hoje, eles estão respondendo um par de demissional como dano ao erário. E ele foi assinado pelo diretor administrativo. Então, a Assembleia vai ter que intervir contra esses pais, porque são pais de famílias que vão perder o emprego. Por quê? Exercem mesmo que involuntariamente um cargo de chefia. Isso não pode acontecer de forma desorganizada. Então, a polícia penal precisa ser tratada de forma isonômica nesse caso de ter essa cautela. O corpo do policial penal tem que ser feito por outro policial penal. Então, nós estamos falando aqui de uma nova regulamentação onde vão haver direitos e deveres. Hoje, nós somos regidos pelo servidor, estatuto de servidor de 1952. Óbvio que tem que ter uma legislação atualizada. Isso é óbvio. Mas nós temos que ter a cautela de criar uma progressão justa, porque hoje o policial penal que entra, para ele chegar ao ápice da carreira só se ele morrer, ele vai ter 150 anos. Ou, se não, um único atalho hoje com o sistema prisional, o policial penal consegue melhorar um pouco o seu salário que é defasado, porque nós só entramos com um salário inicial igual a qualquer outra força de segurança. Mas nós não temos opção de concurso interno. Então, esse é um outro detalhe, um outro parabéns que eu tenho que deixar aqui para o secretário, foi isso. Está acontecendo processos seletivos internos de formas que acabaram as indicações em tese. Em tese. Eu entendo que tem que ter uma capacitação, uma polícia nova, o policial penal. Eu participei efetivamente da polícia penal em nível nacional a regulamentação. Então, eu estou falando aqui com propriedade, porque eu sou policial penal, então eu tenho direito e consigo cobrar, porque eu sei o que é essa ponta da lança. Então, precisamos ter essa cautela de criar o cargo de diretor prisional igual existe o cargo de delegado. Eu não posso deixar essa ponta solta. Como que o diretor vai executar um serviço de excelência sem ter essa postura, essa propriedade de falar assim que eu vou fazer sem eu ter que sair do cargo amanhã, porque hoje eu estou lá em cima, amanhã eu já estou descartado. Simplesmente, a LEP deixa claro só de alguns cursos que hoje está discutindo também em nível federal, a não inclusão de alguns cursos, como psicologia, serviço social. Eu acredito que a base do cargo de diretor, que nós podemos brigar de repente até olhar com o campo jurídico, que Minas Gerais consiga criar assim na pé que o cargo de diretor exigindo somente o curso de direito, que eu acho que o policial penal é bem ligado à polícia civil em alguns termos. Então, essa progressão tem que ter essa cautela, da forma que é feita hoje com letras e níveis julgando 35 anos, não é legal. Então, o mínimo, o mínimo que ela deve ser espelhada na polícia civil, o mínimo, eu acredito que não vai conseguir ser melhor do atual cenário. Então, vou ser breve nas minhas falas, é deixar claro hoje que nós acreditamos nessa atual gestão, apesar que o governador está deixando pontas soltas, não só com o sistema prisional, que é o cargo da perda infracionária. Então, nós precisamos desse detalhe, porque o senhor secretário, o doutor Jefferson Boteiro, está aqui como um governo. Então, nós precisamos cobrar isso, porque um antigo general, o secretário de segurança, virou uma novela, essa PEC, e essa PEC precisa ser discutida lá na Assembleia, lá na cidade administrativa, não é mandar o projeto da forma que está para aqui para depois mudar, não, que é complicado esse rito. Nós confiamos nos deputados, acreditamos, parabenizar, inclusive, os deputados aqui presentes, mas precisa ser discutido de fato com o policial penal essa lei orgânica, porque existem traços de militarismo que existiam na nossa PEC e isso aí é inadmissível, nós somos regime civil. Então, deixar claro, são coisas bobas que precisam, em tese, porque é só o cumprimento de lei, a carga horária nossa é 40 horas, o Márcio pode trabalhar 40 horas em nível federal, passou disso, a gente pode considerar até o trabalho escravo, tem unidade que não está comprando banco de horas, se é o caso do presídio de Bicas 1, então, tem que fazer valer a lei. Então, precisamos da regulamentação da carga horária, a nossa carga horária hoje, 24,72, ela está a ponta solta, porque o antigo diretor-geral do departamento assinou em período de pandemia, então, precisa da regulamentação da polícia penal, precisa de armamento, precisa de um colete, são coisas bobas que precisam soltar para deixar como cautela, isso não é diferente de outras unidades, nós não queremos ser nenhum nível, queremos tratamento especial, jamais, a gente quer somente que cumpra a lei. Então, fica aqui a cobrança da MASP e também queremos uma postura do governador quanto a isso, porque a polícia penal não pode ser como forma de manobra, então, precisa ser criado cargos, não tem como eu falar aqui de lei orgânica sem criar cargos, vai honorar, vai complicar, não tem como ter essa conversa, porque, infelizmente, vai criar um caos se ele não criar esses cargos, porque nós sabemos a dificuldade que é, porque tem que ser iniciativa do governo, essa PEC não pode nascer aqui, então, o secretário tem que ter essa cautela de trazer pessoas do sistema prisional para elaborar uma lei que já existe, precisamos atualizar. Então, fica aqui meu agradecimento e, mais uma vez, muito obrigado aos deputados e a MASP está à disposição de qualquer um para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Alexandre Luiz da Paixão, passaremos a ouvir agora o senhor Vladimir Batista Dantas, também de explorar de 10 minutos. Novidade. Novidade. Quem? O turista. Quem é o turista? Não. Bom dia. Bom dia a todos, nobres deputados. Bom dia ao doutor Jefferson. Bom dia a todos presentes aí, a todos em casa. Quero parabenizar porque a emenda 104 de 2019, quem esteve presente, quem acompanhou sabe, revolucionou a carreira da segurança pública em todo o Estado nacional. Pegou um cargo, uma área, um setor onde era completamente fragilizado, já se estruturou em 20 estados, são 20 estados que têm a sua polícia penal regulamentada no seu território, restam sete, inclusive Minas. Nós não somos uma referência em segurança pública para nível nacional, tanto da polícia civil, quanto da polícia militar, como do corpo de bombeiros, sócio-educativo e da nossa polícia penal. Então, temos que fazer isso. Para que seja feito isso, o governo também tem que ter a participação dele. E cobramos essa participação do governo porque já se vão praticamente ou mais de 24 meses. Por que que essa demora tanta? Fica essa pergunta. Novamente, eu quero aqui deixar de começo uma menção honrosa para os que participaram da situação lá no sul de Minas, mas também não podemos deixar todos os policiais penais que estão dentro das suas mais ou menos 190 unidades prisionais, laborando suas atividades em praticamente todas as unidades insalubres, falta estrutura, falta apoio. E aí? Quero parabenizar todos vocês que estão aí diuturnamente mantendo a segurança que é um dos pilares principais da segurança pública, é o sistema prisional. Há construção de Zaba se não tiver o sistema prisional. Fique bem claro novamente. Nós temos aqui a PEC 53, que ela está aí para regulamentar a Polícia Penal, ela não tem vício de iniciativa, ela já está aqui nessa casa, está pronta para ir a plenário, como o nosso nobre deputado Gustavo já nos citou aqui. Então, temos que trabalhar nisso. Vamos colocar essa PEC para regulamentar logo, vamos colocar essa carreira para que seja regulamentada conforme as outras forças. Nós queremos que a Polícia Penal tenha autonomia, que ela que tem que representar a sua carreira é a Polícia Penal. Por que que outro de fora vai falar, sendo que não é policial penal de carreira? Eu nunca vi isso. Eu posso entrar dentro de um batalhão e comandar um batalhão da Polícia Militar? Fica essa pergunta? Mas na nossa carreira pode. Que disparâmetro é esse aí? Que incoerência é essa? Queremos uma Polícia Penal forte, estruturada, com todos os seus níveis, com uma lei orgânica correta, certinha, que venha trabalhando em conformidade com as outras, com as irmãs. Nós temos um nível de lei orgânica da Polícia Penal que está trabalhando bacana, por que não compara próximo? Os nossos níveis, que nem o nosso colega falou anterior a mim aqui, para eu atingir o último nível, sabe lá que ano que eu vou ter que trabalhar? E aí? Então, vamos trabalhar uma lei orgânica bacana? Vamos, mas primeiro tem que vir a Polícia Penal, porque hoje, atualmente, nós somos o quê? Agentes Penitenciários. Não dá para você trabalhar uma lei orgânica de agente penitenciário, você tem que trabalhar uma lei orgânica de Polícia Penal. Então, regulamenta a carreira dentro do artigo 136 do Estado de Minas, ok? Depois você vem trabalhando com a lei orgânica da Polícia Penal. Aí, sim, é o que nós queremos. Uma lei orgânica ordeira, correta, em todos os seus níveis. Beleza? No artigo 144, conforme a emenda de 2019, nós entramos para a segurança pública. Então, nós somos hoje, de fato, e de direito a nível nacional. Estamos trabalhando aqui a nível estadual. E temos, mais ou menos, em torno de 17 mil profissionais, como anteriormente foi fitado aqui. eu quero falar aqui também de uma coisa que está dando uma dor de cabeça, aproveitar que o doutor Jefferson se encontra aqui. Nós temos uma carga horária, senhor, estressantíssima hoje, que vem de um famigerado 14,66, de 2016. junho de 2016, foi regulamentada uma nova carga horária para o, até então, agente penitenciário, que hoje é estressante. Perdemos as nossas folgas, não temos mais direito a folgar da forma que era antes, em um local completamente insalubre, difícil, porque o nosso clima é difícil, o ambiente prisional é difícil, é desgastante. Então, estamos aqui para solicitar novamente ao governo que olhe com carinho sobre esse 14,66, para nós quebrarmos esse 14,66. A carga horária é de 40 horas semanais, ponto, para dar mais direito para o polícia penal, regulamentar a escala de 24 por 72, ponto, não é fazer além do que é de direito, não, nós não queremos nada mais além do que é o nosso direito, conforme as outras co-irmãs, ser tratado igualitariamente, sem nenhuma distinção, receber todos os direitos iguais, uma carga horária bacana, um local de trabalho bacana, armamento bacana, curso rotineiro, hoje nós não temos curso de reciclagem da forma que deveria, eu quero aqui novamente parabenizar o secretário junto com a sua equipe, está fazendo um trabalho bacana, só que nós precisamos de mais, eu entendo que o tempo é curto, eu entendo que o financeiro pode afetar um pouco, mas vamos olhar com mais carinho também a equiparação do policial penal em todos os níveis, cursos rotineiramente, do nosso lado, lá na unidade Seresto da Gameleira, tem o batalhão da Polícia Militar, o BOPE, juntamente com o 5º Batalhão, eles todo dia ficam dando tiros lá, todo dia nós escutamos isso, então vamos trabalhar uma academia da Polícia Penal, um local de amparo, de apoio para o policial penal, também com sua lei orgânica, a Emenda 104, ela veio para trazer essa Polícia Penal, que já era de fato, e agora nós queremos de direito aqui em Minas. Para finalizar, novamente solicitar, a PEC 53, que tramita nessa casa, ela está pronta para ir para a plenária, conforme o nosso nobre deputado Gustavo já nos informou. Ela não tem vício de iniciativa, vamos trabalhar nela. Para que protelar ainda mais com outras emendas, com outras situações? Só queremos nossa autonomia administrativa, financeira, que é um direito nosso, nada melhor que um policial penal de carreira para tomar conta da sua própria casa, que é um direito correto, ilegal, eu não vejo nada contra isso, e uma lei orgânica em todos os seus níveis, em todos os seus campos, dando dignidade ao policial penal, com sua carga horária, seu local de trabalho, os níveis de promoção, de promoção e de progressão, trabalhado da forma corretíssima para o policial penal. Nada mais justo, nada mais que isso. Eu quero finalizar novamente, agradecendo aqui pelo espaço, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Vladimir Batista Dantas. Indago o senhor José Lino, se deseja fazer uso da palavra. O senhor pode ocupar a tribuna. Esse é filhado, Rodrigo? Não. Mudou agora, agora é do Mendonça, agora é meu nome. Traidade danada. Você quer trairado? Você é só o relator. É o padrinho. Bom dia a todos. Meu nome é José Lino, há 13 anos no sistema. Gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade, a essa mesa, na pessoa do presidente, por dar essa oportunidade de fala aos técnicos e especialistas penais, que também, ao longo do tempo, vem de uma labuta rotineira, como é de conhecimento de todos os deputados. Gostaria muito de cumprimentar aqui o nosso relator, o deputado Gustavo Santana, nosso secretário junto, e o nosso deputado João Leite, que também tem dado um apoio fenomenal à nossa luta. A Assembleia Legislativa tem sido uma parceira bastante grande no reconhecimento desses trabalhadores, que há anos estão dentro do sistema, só que, infelizmente, com todo respeito à doutrina espírita, cardecista, muitas vezes a pessoa tem que ser médium para nos ver dentro do sistema. Nossa carreira vem sendo relegada copiosamente pelos poderes constituídos desse Estado. E nós, como servidores da área finalística do sistema prisional, ao ser debatida uma questão tão importante, que é uma política pública voltada para o controle social e da segurança pública, a gente ficar alijado do processo de discussão, a sociedade ficar alijada do processo de discussão. Então, é importante a gente dizer que a discussão da criação desse órgão de polícia penal, ela vem num momento oportuno, mas é bastante atrasado quando tem colocado aqui nossos companheiros. é preciso que a questão seja tratada com seriedade, com mais conhecimento técnico dentro do sistema prisional. Nós estamos sentindo, desde que a gente entrou no sistema, através dos concursos públicos, em 2008, um verdadeiro assédio moral. O Estado tem nos relegado ao ostracismo. Coloca a gente numa ilha e deixa o sistema prisional pipocar. Bota presa, amontoa presa e não vão tratar desses camaradas, não. Eles vão ficar presos lá eternamente. Parece que o país tem pena de morte. Então, esse círculo vicioso de reincidência criminal, o Estado tem grande parte de culpa nele. Porque investe muito, investe muito na repressão, em detrimento da ressocialização, da área técnica, especializada. os nossos companheiros que vêm sendo atacados pelo crime organizado, como foi o exemplo da companheira Melissa, que foi executada com filho no colo, porque fez parte de uma comissão disciplinar e não agradou o membro, a liderança do PCC, ela foi caçada, assim como vários outros. Nossos trabalhadores têm enfrentado a Covid-19, assim como os agentes penitenciários. Estamos ombreados, estamos na mesma área de risco. só que todas as vezes que tem uma inovação legislativa, a gente fica fora do processo, porque, segundo as autoridades, é algo que é inconstitucional. E isso a gente não pode admitir. É importante dizer que a emenda constitucional não criou carreira. Se está equivocado, o nosso departamento jurídico já fez uma análise profunda sobre essa questão da emenda constitucional, e ela diz o seguinte, cria-se o órgão de polícia penal e transforma-se, então, os agentes penitenciários, cargos equivalentes e cargos isolados. É preciso que o legislativo, que o executivo, que a sociedade dê uma interpretação conforme a esses termos equivalentes, isolados, que estão lá na emenda 104. Então, nós não podemos admitir, enquanto servidores desse sistema que não entrou pela porta dos fundos, que também passou por um processo seletivo através de concurso, ficar alijado desse processo de discussão, de melhoria no quesito de segurança pública dentro do sistema prisional. O 11º workshop promovido pelo Conselho de Justiça Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça diz o seguinte, que a área do atendimento e assistência a preso, prestado pelos servidores, técnicos e especialistas penais do DPEM Federal, é parte integrante da segurança dentro dos estabelecimentos penais. Então, assim, a gente não pode admitir que alguns estados façam de uma forma, outros estados façam de outra. Nós não podemos aqui admitir que a SEJUSP, a CEPLAG, a Secretaria de Governo deixem esses trabalhadores que também têm sofrido com suicídios, com adoecimento mental, com problemas psiquiátricos dentro do sistema, só não são divulgados porque somos muito poucos. Nós somos em torno de 3 mil servidores e metade disso aí faz o atendimento ao preso. Então, se os companheiros da guarda e da custódia estão sentindo pressão e estafa, imagina nossos trabalhadores que têm que atender o preso, muitas vezes com a porta fechada, lá nas enfermarias, lá na sala de atendimento psicológico, nas oficinas de produção, que muitas vezes são invadidas por pessoas que são da área da custódia, num desvio desvairado de função que existe dentro da Secretaria hoje, e acaba trazendo uma desvalorização exponencial à nossa categoria. Lá na Constituição fala que o preso, ele tem que passar por um processo de tratamento penal para que ele volte à sociedade com ressignificação de valores. Isso aí é escolha do sujeito, se ele vai recuperar ou não, mas nós estamos lá enquanto Estado para poder fazer esse trabalho. A LEP também prevê que todas as carreiras fazem parte de um conjunto de trabalho desenvolvido dentro dessa legislação para poder recompor esse preso à sociedade. A pena máxima no nosso país são 30 anos. Então a gente pede ao relator e ao presidente da comissão especial que está debatendo a emenda 53 que ouça os nossos trabalhadores e o deputado Gustavo Santana. Nós solicitamos diversas vezes ao gabinete do senhor para que nos ouvisse. Inclusive, a gente encaminhou ao gabinete do senhor um parecer que foi assinado pelo ex-ministro Joelson Dias e através do escritório da doutora Sara. Tem algumas questões importantíssimas dentro desse parecer que eu acho que deve ser levado em consideração tendo em vista que quem vai definir o texto final dessa PEC é a Assembleia Legislativa e como o companheiro Dantas colocou ali a gente precisa ter conhecimento desse texto. Não pode vir para cá um texto que vai acabar de massacrar com os nossos trabalhadores. A outra questão que a gente coloca aqui é que a Assembleia Legislativa e Minas Gerais já teve aqui grandes visionários estadistas aqui em Minas Gerais que governaram o nosso país. Um deles é o Getúlio Vargas, o outro nosso querido Tancredo Neves. Essas pessoas foram visionárias ao estabelecer novos paradigmas legislativos, participarem, como o deputado Mourão participou da Constituição Mineira, da Constituição Federal, os Andradas, através do deputado Lafayette Andrada e seu pai. Enfim, nós precisamos seguir aquilo que aconteceu no Acre. O Acre colocou lá na sua Constituição o motorista. O Amapá fazer a regulamentação lá da Polícia Penal inseriu o educador penitenciário como carga equivalente. E por questões de corporativismo, nós estávamos através das associações que representam a área técnica especializada, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, para que nós também fôssemos contemplados. Só que a plateia de agentes penitenciários era muito maior, infinitamente maior. E por causa disso, inclusive o senador Davi Alcolundi disse que ele foi informado que dentro do sistema penitenciário só tem pessoas da custódia, agentes penitenciários e da vigilância e do transporte. E aqui em Minas Gerais, recentemente fizemos algumas reuniões, vários deputados também tinham esse entendimento. Então, todas as vezes que se discute aqui, por exemplo, sócio-educativo, eu estive aqui várias vezes para debater a congestão do sócio-educativo, tiramos aqui vários encaminhamentos, mas na hora de alinhar, só defendeu o famigerado poder de polícia. Os demais servidores que compõem esse sistema de segurança ficam de fora, isso aí pode privatizar, não tem importância nenhuma para a sociedade ou para o sistema, só que a lei de execução penal, a lei do sistema nacional de medidas sócio-educativas prevê que esses profissionais, eles são essenciais, ou somos só fantasmas, o governo só quer empilhar presos, dar poder de polícia, entregar armas, tiro, porrada e bomba, é só isso que a Assembleia Legislativa, é só isso que o Executivo, é só isso que a sociedade mineira precisa, ou precisa debater um órgão de polícia penal que não vai atender corporativismo, se for para debater só corporativismo, eu acho que o órgão de polícia penal vai ser inócuo, nós temos que debater órgão de polícia penal para atender a sociedade, para entregar um indivíduo privado de liberdade melhor para a sua família, para atender melhor os familiares, porque nós não podemos condenar, pena não perpassa de pessoa para pessoa, então tem que ter alguém ali para ter o cuidado com o familiar, tem muitos familiares de preso que nunca cometeram crime, as crianças precisam ser tratadas com dignidade, não é, deputado João Leite? Conforme a gente debateu na reunião anterior com a secretária da CEPLAG, a senhora Luísa Barreto, enfim, todas as pessoas que estão ali precisam de serem tratadas com dignidade, e eu faço um apelo ao relator, deputado Gustavo Santana, eu faço um apelo aqui ao presidente e os demais membros, o deputado João Leite, deputada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Sandro, deputado Cristiano, deputado Beatriz Serqueira, eu não vou citar todo mundo, eu quero citar os deputados de Minas Gerais, o presidente dessa casa, Agostinho Patrus, a quem também nós já recorremos para poder tratar dessa questão, que nos atenda, que nos ouça, isso é uma questão muito séria, muito séria, e se a gente fizer, um órgão de polícia penal discutindo apenas a custódia, a segurança e o transporte de presos, é mais um elefante branco que o governo vai investir. Até porque nós também, nosso departamento jurídico, está pronto para entrar com a ADC, que é uma ação constitucional para interpretação conforme, ou até mesmo através da Associação Nacional dos Técnicos e Especialistas Penais, ou até mesmo a ADI, porque existe indício de que essa PEC, por ter sido tramitada às pressas, houve supressão de texto na Câmara dos Deputados e essa PEC não retornou para o Senado para poder ser reanalisada. Então, fica essa questão, isso é uma questão muito séria, somos 3 mil servidores no Estado que estamos em todas as dependências da segurança pública do sistema prisional, algumas unidades prisionais só funcionam com agentes penitenciários, muitos em desvio de função, os companheiros dos sindicatos sabem muito bem disso, que eles também combatem isso, alguns, sequer farda tem, teve uma época em que o secretário pediu para dar uma força lá na Nelson Grida, a turma que estava lá na Núdia de Função ninguém tinha nem farda. Então, assim, fica uma questão muito delicada para os nossos trabalhadores de ficar sendo sempre esquecido pelos poderes, pelas autoridades constituídas desse Estado. É um apelo que faço e fica aqui esse apelo ao presidente da comissão, ao relator e a todos os deputados que compõem essa casa aqui. Não se pode discutir um órgão de polícia penal sem discutir a área técnica e especializada que também trabalha nos aspectos da segurança dentro da unidade prisional. É isso. Deixo aqui minhas palavras, agradeço aos companheiros que estão lá insistindo, muitos insistiram para eu vir aqui hoje, eu me senti alijado do processo, mas, enfim, aqui eu acho que o parlamento é o lugar da gente ter nossas divergências e isso que implica a questão e valoriza o processo democrático dentro da formulação de legislações que vai atender a sociedade e todas as carreiras, sobretudo aquelas da segurança pública, que é uma das vertentes dos pilares constitucionais nos estados e na federação. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor José Lino, mas eu não poderia aqui, José Lino, enquanto o senhor falava, eu e o deputado João Leite conversávamos aqui e conversávamos a respeito do assunto. Então, muitas vezes, o cidadão acha que a gente está falando de outras coisas. De galo não vamos falar aqui, não, porque isso aqui está proibido nessa comissão. O presidente da comissão é torcedor do Cruzeiro, então a gente não permite esse tipo de tratativa aqui, não, até porque foge ao objeto do requerimento. Então, Zé Lino, os servidores administrativos da Secretaria de Interior e Justiça, é preciso saber separar isso do ponto de vista jurídico, jurídico. E aqui até vou poupar o doutor Jefferson dessa tarefa, porque muitas vezes a gente explica aqui e o desgaste fica com o parlamentar, e não com quem realmente deveria fazer, que é o executivo. mas eu não tenho problema nessa matéria, porque a gente está aqui debatendo esse assunto há muito tempo. Você não vai ver servidores da Secretaria de Saúde, vou te dar um exemplo, no texto da Constituição do Estado. Mas por quê? Porque os órgãos que o legislador federal determinou que tivesse esses status jurídicos separados, foi tratado no texto da Constituição da República e assim a Constituição do Estado simetricamente, não é, doutor Jefferson? Assim tem que fazer. Não se coloca servidores administrativos dentro do APEC, do ponto de vista jurídico e da boa técnica legislativa. Mas o deputado João Leite aqui, deputado Gustavo Santana, trouxe uma sugestão viável, factível e que é possível. Vossa Excelência, caso queira, caso entenda, discutir com a assessoria de Vossa Excelência, com a consultoria da Casa, que lei complementar a disporar das carreiras do servidor administrativo. Ponto. Isso é possível. Então, não é porque nós, legisladores, não queremos olhar, não queremos fazer, é porque você também tem impedimento. Quem dera, se o legislador pudesse colocar tudo num projeto de lei, se aprova aqui, lá do lado de lá não cumpre. eu mesmo fiz algumas observações aqui ao deputado. Nós temos, e eu vejo muitos policiais penais cobrando isso, cobrando aquilo. Tem que ler o que está escrito na emenda federal, para depois não cobrar aquilo que não tem jeito. Ah, mas como que não tem jeito? Porque nós somos legisladores estaduais. então, a nossa autonomia, ela é restrita ao comando jurídico emanado pela Constituição da República. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, eu quero desse jeito, tal, e querer eu quero, mas a Constituição Federal permite? Tá, vamos dar uma olhada no que escreveu o legislador federal. Então, muitas vezes vocês recebem cobranças dos seus filiados, mas tem que observar isso. Aqui mesmo eu estou com algumas participações aqui, que eu estou vendo que o que o cidadão está falando aqui não é possível juridicamente falar pela simetria constitucional. É possível trazer para dentro da Constituição do Estado? É. Regulamentar? É. Desde que observe o que está em sintonia com a Constituição da República. O que nós queremos com a audiência pública é cobrar do Poder Executivo a regulamentação da Polícia Penal na Constituição do Estado. Primeiro ponto. Sobre os reflexos emanados pela emenda 104 de 4 de dezembro de 2019. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos uma força policial hoje no Estado que chama Polícia Penal, Polícia Penal, que precisa ter a sua carreira completamente detalhada no Estatuto. Como é que faz isso? Projeto de lei complementar a iniciativa do governo do Estado. É isso que nós queremos, doutor Jeves. É isso que nós esperamos que o governo encaminhe para casa. Porque, sim, nós não vamos ter problema aqui, como tivemos, com a promoção. Fizeram um arranjo daqueles mais absurdos, juridicamente falando. Me pega uma lei, um artigo de uma lei emprestada que trata de técnicos da agricultura, da fazenda, para bater um carinho de não no requerimento. Estou guardando a resposta formal para a gente retomar o assunto. O assunto não morreu. É bom que os policiais penais possam saber disso. Porque aquilo ali foi proposto anteriormente, pela direção anterior, e a direção atual está seguindo, para dar um carinho de não. E eu não tenho nenhum, me lindo em falar essas coisas. Foi para dar um carinho de não. Para segurar o quê? Despesa. Despesa. A ordem partiu ali do quarteto mais o governador. Não partiu nem da secretaria. Estou querendo defender aqui Rogério Greck e Jefferson Botet, não. Partiu da tal da Cofim, Cofim, mais o governador. Não só aquela, outros, como eu disse aqui naquela audiência pública. O próprio IPSM, mais um acordo votado do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional o artigo 23C para a primeira e segunda da Lei 13.954, 2019, Reforma da Previdência dos Militares no âmbito da União. Eles não podem cobrar alíquota de 10,5. Eles têm que pagar a patronal. eles aumentaram a alíquota com base na lei federal, com base nesse dispositivo e deixaram de pagar a patronal, falando que esse artigo mudou o entendimento. Mais um parecer ridículo, absurdo e que não é vinculativo. Porque parecer parece ser. Parecer parece ser. Então, José Lino, não existe servidores administrativos da Polícia Militar e da Polícia Civil no texto da Constituição. Então, quando você pedir o relator, a gente tem que trabalhar para encontrar uma saída. Ah, o relator, eu vou dar uma de doido. Então, posso lá? Pode? Se quiser dar uma de doido, pode. Tocar um... Põe lá. Chega lá, não cumpre. Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo que vai refrescar a memória de muita gente aqui. O deputado João Leite estava lá e eu estava lá. Governo passado, pressão dos professores aqui na casa, votação da emenda à Constituição. Não, mas a emenda. Vamos votar PEC. Que PEC é essa? Que manda pagar o Piso Nacional da Educação. Naquela tribuna? Eu fui para lá, porque eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu sei o que o direito fala. Eu não sentei cinco anos numa cadeira para fazer um curso de direito e para passar numa prova da ordem para guardar numa gaveta. Vocês querem votar? Nós vamos votar. 75 votos favoráveis, dos 77. Mas a emenda é inconstitucional. Mas a emenda... É inconstitucional. Por quê? Porque a questão salarial prevista lá no artigo 37 da Constituição da República, que fala que a iniciativa é do Executivo. Se fosse assim, eu já tinha resolvido. No 23º ano de mandato, já tinha resolvido o problema de vocês. De vez em quando aparece um maluco e fala assim, doutor Jeff, por que não apresenta um projeto de lei vinculando a X salários mínimos a 20% que ganha um juiz, no caso das polícias, que é o que a gente mais é cobrado? bacana. Mas há uma proibição expressa no artigo 37, inciso 13. E eu disse lá daquela tribuna, e gente vai ano, sindicato, sindirute, cut, as galerias abarrotadas, falou, olha, nós estamos votando aqui uma PEC inconstitucional. E vocês vão ver. Emplacou? A emenda constitucional aprovada, promulgada aqui, a gestão do PT, deram a eles o piso nacional da educação? Não. Alguém do sindicato ingressou com a ação judicial? Não. Por quê? Porque sabe que vai perder. Viu o exemplo? Ah, mas foi emenda, foi emenda a Constituição. Foi. Pega lá, recupera ela, governo passado, e professor aqui, com aquele teatro todo da CUT, do sindicato, tudo petista, xingando deputado, pressionando. Eu fui na tribuna e falei, olha, vou votar favorável para atender o pedido de vocês, mas emenda inconstitucional e ela não terá efetividade. Teve? Teve efetividade, João Leite? Não. Então, é só para pontuar aqui algumas questões que estão sendo aqui trazidas. não existe servidor administrativo da Polícia Militar, da Polícia Civil, de nenhuma secretaria ou órgão independente no texto da Constituição. Existe em lei complementar e em lei ordinária. No texto da Constituição, não. Então, eu não posso aqui ficar ouvindo e como legislador que somos, deputado João Leite, sem poder trazer esse esclarecimento. Até poupei aqui o doutor Jefferson. passo a palavra ao doutor Jefferson Botelho para a sua participação. Doutor Jefferson, tem a palavra. bom dia a todas e a todos. Especialmente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, de igual carinho, também cumprimento o meu amigo João Leite, a quem eu tive o privilégio de conhecer lá na minha Vale do Mucuri, a minha Teófilo Ottoni, ele retornando de Nanuki e foi um momento muito importante porque... invadindo minha área lá, doutor. O João, ele trouxe muita decepção para mim no início dos anos 90, 80, quando ele pegava tudo, não é? E eu torcendo para o Revetri fazer o gol, mas aí quem estava no gol era o Ortiz. Não é? Eu gostaria de cumprimentar também o Gustavo Santana, que deu uma saídinha aqui agora, cumprimento de forma especial também o nosso colega Vadim Dantas do Sindicato, cumprimento o Alexander Luiz e o José Lino aqui presentes. Bom, para mim é uma grande satisfação retornar a esta casa porque quando se trata de uma audiência pública, para discutir segurança pública, evidentemente que há sempre algo transcendental para ser tratado. Eu fiz até uma apresentação, mas eu gostaria de falar livremente daquilo que vem do fundo do meu coração. Dizer que nos idos de 86 eu estava na guarita 6 da penitenciária de Teoflotone fazendo a segurança externa quando ainda soldado da nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Foi em 85, 86. Então, conheço essa trajetória do sistema prisional de lá para cá e também através dos estudos acadêmicos. E o primeiro protesto que a gente faz aqui é ao Congresso Nacional. Congresso Nacional que demorou 31 anos para verificar que o sistema prisional faz parte dessa corrente da importância para a segurança pública. Então, foram 31 anos de negligência do Congresso Nacional para inserir no corpo da Constituição a polícia penal que hoje na pretensão executória estatal exerce função de relevância. E aí, usando uma metáfora, eu digo que a segurança pública é uma grande corrente e essa grande corrente ela é constituída de elos. Nós temos um elo que cuida da prevenção através do chamado policiamento ostensivo, nós temos um outro elo que trabalha na investigação, temos um outro elo importante que trabalha na pretensão acusatória, no caso, o Ministério Público, na chamada ação penal pública de acordo com a dicção do artigo 127, 129 da Constituição Federal, como órgão essencial à prestação da justiça, depois nós temos um juiz equidistante de tudo isso, para que, de forma imparcial, ele possa prestar a chamada tutela jurisdicional e distribuir justiça. É mais ou menos assim. Então, vamos imaginar que um cidadão agora é encontrado no alto da Afonso Pena, trazendo consigo uma grande quantidade de substância entorpecente. Vamos colocar que seja uma cocaína, que seja uma eritroxilon coca-lanque. A Polícia Militar, normalmente, faz a primeira abordagem, ele é encontrado, ele é conduzido a uma unidade policial, esse infrator, lá o delegado percebendo que a eritroxilon se encontra na portaria da Anvisa, a 344 de 1994, ele será autuado em flagrante delito nas iras do artigo 33 da lei 11.343 de 2006, a lei de tóxico entorpecente, que hoje é chamada de lei sobre drogas. É feita uma audiência de custódia e aí, em 24 horas, para atender um comando do Paxson José da Costa Rica, e aí vamos colocar que essa prisão em flagrante, que é uma prisão pré-cautelar, um dia foi cautelar, hoje é pré-cautelar, seja ratificada e o juiz entende pela conversão da prisão preventiva e aí inicia o processo, inicia o processo. Vamos colocar numa pena possível de 5 a 15 anos de reclusão, que ele seja condenado a 10 anos de prisão. O juiz analisando ali as circunstâncias judiciais do artigo 59, a culpabilidade, a conduta social, a repercussão. E ele é condenado a 10 anos de prisão, ele é colocado agora à disposição do Estado na chamada pretensão executória, ele vai para a polícia penal agora, cumprir durante 10 anos a pena dele ali. E aí, essa atividade hoje de polícia penal é uma atividade assaz essencial para a segurança pública. Isso começa não só no governo do Juscelino Kubitschek, na Lei 3274, que depois se transformou na lei, na LEP atual, que é a Lei 7.210, de 84, que curiosamente entrou em vigor justamente com a Lei 7.209, também de 84, que, do Nova Redação, a parte geral do Código Penal, entrou em vigor exatamente as duas juntas, a parte geral do Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Então, hoje, nós temos um grande guarda-chuva, uma guarda-chuva importante para tratar essa questão da polícia penal e a importância dela no contexto da segurança pública. E aí, quando se fala de sistema prisional, nós temos que colocar uma trilogia. Nós temos que colocar a matéria de custódia, a matéria de atendimento e a matéria de assistência. Assistência e atendimento, basicamente, atendendo os cânones do artigo 11 da Lei 7.210, da Lei de Execuções Penais. Aquelas assistência material, assistência à saúde, assistência social, a religiosa, não é? Então, aquilo é importante para quê? Para cumprir o desiderato da própria Lei 11.403, que foi votado aqui, 404, que foi votado por esse Parlamento, que é a Lei de Execuções Penais de Minas Gerais, uma lei de 94, onde ela fala em reeducação, ressocialização e reintegração. Então, esse, hoje, é o grande cardápio do sistema prisional hoje. Então, cada carreira tem a sua importância devida. Ok. promulgada a Emenda 104, que vai fazer aniversário no próximo dia 4 do mês que vem, alguns estados começaram a tratar a matéria em sede de Constituição Estadual. E o primeiro foi o Acre. Não sei se vocês têm conhecimento, o primeiro estado aqui foi o Acre, que promulgou lá a sua emenda constitucional. E aí nós temos hoje que, basicamente, o sargento Rodrigues já falou na audiência anterior que a PEC em Minas Gerais deve obedecer o princípio da simetria. Não é a simetria. Então, o que nós temos que trabalhar hoje? Primeiro, a subordinação. Primeiro item. Subordinação ao governo do Estado. Atribuição. Não se fala em competência, fala em atribuição. Cuidar da questão dos estabelecimentos, da segurança dos estabelecimentos penais. Hoje são 182 no Estado. Evidentemente, que esse cuidar da segurança do estabelecimento penal, ele pode trabalhar várias funções nobres da polícia penal. Inclusive, trabalhar da chamada inteligência e contra-inteligência, que é trazido no bojo da lei orgânica de Rondônia, que traz um cardápio importante, trabalhando a competência, o ingresso, a formação, um rol importante sobre sistema de garantias, sistema de prerrogativa. Por exemplo, de ter comunicado a prisão de um policial penal ao diretor-geral, como isso acontece com diversas carreiras hoje. Então, é um sistema muito bacana hoje, a lei orgânica de Rondônia. Ok. Então, subordinação, atribuição. Bom, e a vinculação? A vinculação é o órgão administrador do sistema. Hoje, no caso, aqui em Minas Gerais, é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Até aí, tudo bem. Acho que a única celeuma que pode trazer na formatação é acerca do chamado preenchimento. O que é o preenchimento? Está lá no artigo 4º da PEC. Vai dizer o seguinte, olha, o preenchimento se dá com o concurso público e nós temos um concurso público hoje com as inscrições abertas. Em razão dessa valorização, abro um parênteses aqui para dizer que nos quatro primeiros dias foram 100 mil inscritos para o concurso. Eu vou repetir. Nos quatro primeiros dias são 100 mil inscritos já que nós temos para o concurso da Polícia Penal em Minas Gerais. Bom, então, concurso público, tranquilo. Aí vem transformação. transformação em três níveis. O primeiro, dos atuais agentes de segurança penitenciária, até aqui está tudo tranquilo. Dos cargos isolados, até aqui está muito tranquilo, porque Minas Gerais não tem carreira isolada, não tem cargo isolado. Todo cargo tem uma carreira como guarda-chuva, então nós não temos isolado. A propósito, dos 27 estados, o único a tratar de um conceito autêntico, contextual, foi o Acre, que fala que cargo isolado é aquele cidadão efetivo, que tem um tempo de serviço prestado e que tem curso voltado para a segurança, de natureza policial. Foi só Sergipe que tratou esse caso, de cargo isolado. Bom, talvez a única celeuma que pudesse trazer a colação dessa colenda comissão seriam os cargos equivalentes. Os cargos equivalentes. Eu conheço todas as emendas constitucionais já promulgadas até hoje aqui no país, através de um estudo que nós fizemos, e grande parte, grande parte trata desses cargos equivalentes, aqueles ligados a inspetor de segurança penitenciária, trata com esse nome, auxiliar de segurança penitenciária, guarda de segurança penitenciária e outras nomenclaturas, mas todas voltadas com um perfil de atividade essencialmente de natureza policial. Ok? Grande parte das emendas já promulgadas hoje no Brasil, ela tem iniciativa no parlamento ou grande parte também no executivo. Amazonas tem uma sinalização arguindo um possível vício de iniciativa, dizendo que segurança pública, por se tratar de uma atividade administrativa, essencialmente administrativa, dever-se ia à iniciativa a partir do poder executivo e não do poder legislativo. Então, isso é o que nós temos estudado até hoje. Ninguém aqui tem mais interesse do que Jefferson Botelho e o Rogério Greco de ter uma polícia penal forte, de ter uma instituição forte, reconhecida, porque o reconhecimento dessa instituição é questão de segurança pública, é questão de relevância social, porque hoje a repressão ao crime organizado começa do sistema prisional. E hoje nós temos em torno de 60 mil presos recolhidos em toda Minas Gerais, distribuídos em 182 estabelecimentos penais, e realmente nós precisamos de uma polícia forte. Conversei hoje de manhã com o professor Rogério Greco, nosso secretário, que seria chover no molhado, dizer do trabalho que ele tem emprestado, do trabalho de vocação dele, de vocação com o trabalho que ele assumiu perante o governo do Estado. Algumas conquistas já foram realizadas, não precisa falar aqui, a gente sabe muito bem disso. A minha situação também aqui é de agregar valores, eu estou aqui para agregar valores, se não fosse, eu voltaria para o Vale do Mucuri, onde eu tenho um contrato de exclusividade em uma faculdade, então eu estou aqui para agregar, agregar valores. Se for diferente, não haveria necessidade da minha Estado aqui hoje. Então nós estamos aqui para encampar boas ideias, ideias constitucionais, não pode haver forçação de barra na Casa da Justiça. E aqui é uma Casa da Justiça. Por quê? Porque a Justiça só existe através da promulgação de leis, porque se não houver leis, o direito não é positivado. Então é isso que eu gostaria de colocar hoje aqui, dizer que na minha fala com o professor Rogério Greco, ele pediu para adiantar que o governo do Estado tem uma proposta sim, para mandar aqui para casa, para agregar valores, e o fará o mais rápido possível, o mais rápido possível, porque nós precisamos dessa PEC até mesmo para a gente fazer a lei orgânica, porque a lei orgânica depende da PEC, como o colega colocou aqui muito bem, muito embora a gente tenha outros estados aí, Rodrigues, que já tem a lei orgânica sem a PEC, parece até uma incongruência, a gente analisar isso, mas a gente respeita o parlamento, respeita esses outros estados, mas nós estamos aqui para agregar valores na nossa polícia penal, reconhecendo todas as funções como importantes para a política penitenciária no Brasil e aqui em Minas Gerais, a gente tem procurado aprimorar cada vez mais esse nosso compromisso inarredável como a segurança pública, não sei se vocês sabem, todos os sindicatos que pediram audiência comigo lá, as portas estão abertas, sempre atendi com muito carinho e é a nossa função hoje de fazer justiça com qualidade, com qualificação e hoje a polícia penal é uma realidade, é uma realidade, precisamos sim de um sistema forte, um sistema de garantias, de prerrogativas, de direitos, de deveres, de competências, de atribuições, nós precisamos também de trabalhar a questão principiológica de defesa da dignidade humana do nosso servidor, que é o nosso primeiro e mais importante capital social, é o nosso servidor, então não quero muito tomar o tempo e vou me colocar aqui à disposição dos senhores, dessa igreja, comissão de segurança pública, toda vez que convoca, eu estou aqui para falar sobre segurança pública, porque o nosso desiderato é querer agregar cada vez mais a segurança pública de Minas Gerais, até para valer o rótulo de estado mais seguro deste país pela segunda vez. Muito obrigado e um bom dia a todos. Doutor Jefferson, para que a gente fique aqui consignado nos anais dessa casa, eu vou, o senhor já manifestou, mas faço questão de repetir a pergunta. O senhor, em nome da secretaria, tem uma previsão de quando enviará aqui a PEC e o estatuto da polícia penal, o senhor poderia deixar isso aqui claro para os policiais penais que estão nos assistindo? Bom, eu não tenho essa previsão. A minha fala hoje com o secretário é que será o mais rápido possível. Foi o que ele me colocou hoje na parte da manhã numa conversa. Evidentemente que a PEC, acredito eu, como operador do direito, é muito mais tranquila. A lei orgânica é um processo de construção. Eu estou dizendo porque eu participei ativamente do processo de construção da lei orgânica da polícia civil. A lei complementar 129 de 2013. Eu saía todas as sextas-feiras à noite da minha cidade para a academia de polícia civil, para a Cadepol, para trabalhar algumas questões temáticas e demorou muito tempo. Não adianta você também trabalhar uma lei orgânica que vai regulamentar uma carreira de 20, 30 anos de afogadilho. aquilo ali tem que ser um processo de construção, um processo lento, não pode ser corrido, a meu sentir, a meu sentir, uma lei orgânica vai regulamentar para frente. Não adianta você votar uma lei orgânica cheia de vícios. Então, a gente tem que ter essa concepção, tem que ter esse pensamento, quem está dizendo aqui é quem participou ativamente da lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Estava delegado na época lá em Teoflotone e fui convidado para participar das comissões temáticas para tratar deste tema. Evidentemente que o governo tem que apresentar uma minuta para início de conversa, evidentemente. e hoje nós temos algumas leis orgânicas da Polícia Penal como a própria lei orgânica aqui de Rondônia, que é a lei complementar 1.102 do dia 26 de outubro de 2021. Eu vou repetir. Lei complementar 1.102 de 26 de outubro de 2021. Coisa recente, coisa da semana passada. ela tem um rol bem exaustivo de competência, de matéria principiológica, de símbolos, fala sobre a disposição estatutária da Polícia Penal, o ingresso, a formação da Polícia Penal, coloca lá uma carga horária de 720 horas aula no curso de formação, o desenvolvimento funcional, um sistema de garantias e prerrogativas lá no artigo 15, as atribuições do policial penal lá do artigo 19, a estrutura organizacional no artigo 20, nós temos também toda a estrutura das diretorias, do Conselho Superior da Polícia Penal, do Conselho Superior da Polícia Penal, da chefia de segurança de plantão de estabelecimentos penais. Então, assim, uma lei orgânica muito consistente, acredito eu a meu sentir que poderia servir de parâmetro para que nós tivéssemos condições de construir algo importante, consistente, sólido para valorização da nossa carreira. Sargento Rodrigues, eu retorno a você, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jefferson, espero que esse, em breve, em breve, seja o mais breve possível, porque os policiais penais de Minas Gerais aguardam com muita ansiedade, e não é só a ansiedade do próprio policial penal, doutor Jefferson, é porque nós sabemos do desdobramento que isso tem na carreira deles, na carreira deles, a segurança jurídica deles, da atuação deles, e não adianta o governador ficar utilizando as forças de segurança pública para fazer marketing, como ele vem fazendo o tempo todo, inclusive agora, da operação, mas ele não corresponde na hora da valorização profissional, porque o governador precisa reconhecer o valor, mas não é pegando o rádio da viatura da Polícia Militar, como ele tem feito, e pegando o rádio e dizendo, olha, aqui é o governador Romeu Zema, vocês estão de parabéns, têm feito um brilhante trabalho, as forças de segurança pública têm baixado os ídios de criminalidade e violência, porque só o elogio, só esse reconhecimento, em uma rede de rádio ou em uma rede social, não enche as latas dos policiais, não, não, enche, não paga a água, a luz, não paga a gasolina tão cara e não recompõe a inflação perdida. E aqui eu aproveito para dizer o governador, governador, governador Romeu Zema, o que foi acordado foi a recomposição da pera inflacionária assinada por dois secretários de Estado que o senhor não cumpriu a palavra. Por isso, a grande hashtag hoje no Estado é Zema não tem palavra. Essa é a grande hashtag em todos os grupos de segurança pública, da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal, do Corpo de Bombeiros Militar, dos agentes socioeducativos, toda a segurança pública, dos servidores administrativos dessas forças e o Zema não tem palavra. Então, é muito importante que o secretário Rogério Greco e o senhor, com a competência que os senhores têm, de agilizar isso junto com a CEPLAG para encaminhar o mais rápido possível essa PEC e este estatuto. é muito importante, muito importante. A polícia penal, do tamanho que ela está hoje, ela precisa, mais do que nunca, delinear as suas competências, não só no texto da Constituição, mas também no seu estatuto. Esses direitos, deveres, prerrogativas, forma de ingresso, nível de escolaridade, cargo horário de trabalho, tudo o que diz respeito à vida cotidiana da polícia penal tem que estar no estatuto, como assim já é do bombeiro, da polícia militar e da polícia civil. Por isso, doutor Jefferson, nós queremos aqui, mais uma vez, ah, não vamos fazer um requerimento aqui, não vai dar em nada? Não, eu tenho experiência no parlamento para deixar, olha, mais uma audiência pública foi realizada e mais uma vez nós cobramos. Então, eu queria demandar a nossa consultoria que elaborasse o requerimento solicitando com o máximo de urgência a um envio da proposta de emenda constitucional que venha regulamentar a polícia penal no âmbito da Constituição do Estado em simetria com a Constituição, a emenda constitucional 104 de 4 de dezembro de 2019 que inseriu a polícia penal no capítulo da segurança pública do texto da Constituição da República e também o envio do projeto de lei complementar para tratar de todos os assuntos atinentes à carreira da polícia penal no Estado de Minas Gerais. Então, esse é o requerimento que eu solicito. Deputado Bruno Engler, com a chegada de V. Exª, nós fizemos aqui alguns requerimentos que diz o seguinte, e aí, caso V. Exª queira assinar conjunto, nós vamos pedir para que a consultoria já insira o nome de V. Exª também. Pois é, eu não vou votar, não, já tem quatro, não é? Só para ter que tomar conhecimento, deputado Bruno, está assinando aqui Sargento Rodrigo, João Leite e Gustavo Santana. Bom, primeiro eu vou falar dos requerimentos. Primeiro requerimento, os deputados que subscrevem requerem a V. Exª Justiça e Combate ao Crime Organizado, investigação criminal, o CAL, CRIMO, do Ministério Público Estadual e a Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para proceder e com prioridade a investigação das origens dos recursos financeiros empreendidos, do armamento bélico utilizado, bem como dos integrantes da quadrilha, objeto da operação realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela Polícia Rodoviária Federal, realizada na Cidade Varginha no dia 31 de 10 de 2021, considerando ser imprescindível dar-se em sequência às apurações com vista a impedir que a organização criminosa atue novamente em Minas Gerais ou em outros estados. Esse é o primeiro requerimento. O segundo, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Rondônia, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e a Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Combate ao Crime Organizado em Investigação Criminal, o Calcrimo do Ministério do Ministério do Minas Gerais e ao Ministério do Povo do Estado de Rondônia, pedido de providência para procederem em conjunto à investigação e identificação da origem dos recursos utilizados no translado para Rondônia em jato fretado ao custo de R$ 80 mil, conforme divulgado por diversos veículos de comunicação em Minas Gerais do corpo de Jerônimo da Silva Souza Filho, morto durante a operação da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Varginha, Minas Gerais, em 31 de outubro de 2021. Eu pergunto à Vossa Excelência e a Vossa Excelência deseja assinar os requerimentos. Sim, Sr. Presidente, assino os requerimentos com todo prazer. Eu indago à Vossa Excelência e a Vossa Excelência já assinou o requerimento de moção de aplauso que está disponível na aba Outros. Sim, Sr. Presidente. Já? Perfeitamente. Deputado, Sargento Rodrigues. Vossa Excelência, tem a palavra. Dentro do requerimento aí estão os veículos também, não é? Nós temos nessa atuação dos criminosos. Muitos veículos têm até uma carreta utilizada. Bem lembrado, deputado João Leite. Um mundo falso. Eu não sei se está... E que foi montado um bunker, não é? Está previsto também. Não. E dentro dessa matéria aqui também, eu queria aquele pedido de providência sobre a PEC. O senhor está pedindo também para os administrativos. Vamos pedir também para que o governo do Estado mande um PLC, um projeto de lei complementar, tratando os administrativos. No próprio PLC, deputado João Leite, da Polícia Penal, é possível tratar da matéria, não há divergência. Aí não há divergência. É até bom, porque já... Ok. Ok. Inseri aí a consultoria no requerimento também que seja colocado... Aqui, vamos por parte. Nesse primeiro aqui, que seja colocado inclusive os veículos apreendidos, inclusive uma carreta que seria utilizada, além de todo o poderio bélico, os veículos também que foram utilizados. É bom colocar. É bom lembrar que essa quadrilha, gente, ela se hospedou, me parece, por dois ou três meses nos sítios. É comum uma organização criminosa fazer isso para fazer o mapeamento e acompanhar toda a rotina local para depois desencadear a ação criminosa na cidade. Então, é muito importante. No outro requerimento, o deputado João Leite lembrou aqui, no requerimento que solicita a PEC e o estatuto envio do PLC que trata do estatuto da polícia penal, também seria que sejam contemplados no estatuto, deputado João Leite, no estatuto, a carreira dos servidores administrativos vinculadas à polícia penal, ao DPEM, a SEJUSP, para que o governo já trate dessa matéria e já vence essa resistência lá no próprio Executivo, para que essa matéria já chegue aqui sem problema, não precisa de emenda de deputado e que a gente somente faça o aperfeiçoamento. É seu padrinho mesmo, hein, Zé Lindo? Rodrigues, hein? Pelo amor de Deus. O que mais você quer, Zé Lindo? Deixa eu te falar um negócio. Hein, Zé Lindo? Essa é histórica, hein? Isso aqui é histórico, Zé Lindo. Primeira vez que eu vi isso, hein? Bacana demais. Parabéns. Parabéns. Oi. Oi. Considerando as fases de debate, já encerrado, deputado João Leite, que estou... Não, fase de debate. E aqui a senhorita Flávia já me alertou quanto à fase. E para que a gente adentre a fase regimental, passe a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos aqui, não só na data de hoje. E também, deputado João Leite, quero que Vossa Excelência assine um comigo, porque esse requerimento é o requerimento que a gente vai fazer a entrega presencial aqui nesse espaço, que talvez seja o melhor espaço, ou até mesmo no espaço reaparecido. queria pedir que Vossa Excelência, o deputado Bruno Engel, e o deputado Gustavo Santana também assinasse conosco o requerimento para que seja promovida a entrega presencial. Bom, então, requerimentos assinados pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e Bruno Engel. Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência os termos regimentais, especialmente no artigo 100, inciso 6º, que a comissão realize, considerando a operação conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal, realizada na data de 31 de 10 de 2021 no município de Varginha, visita técnico aos locais inerentes à movimentação da cidade da organização criminosa, conhecida pela atuação nos módulos do Novo Cangaço, incluída, entre outros, as instituições financeiras da cidade, que seriam atacadas, bem como proceda na mesma oportunidade a reunião com autoridades policiais representando o Ministério Público para discutir os desdobramentos da mencionada operação. Requerimento e sugestão do deputado João Leite, muito bem lembrado, da ida da comissão à Varginha, viu, deputado Bruno Engel? Vamos fazer de forma conciliada com a agenda de todos os parlamentares. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para procederem com prioridade à investigação da origem dos recursos financeiros empreendidos, do armamento bérico utilizado, bem como dos veículos apreendidos, inclusive uma carreta que foi adaptada como bunker para impedir, para que, numa troca de tiro, eles pudessem ficar abrigados como se fosse, deputado João Leite, parecido com um caminhão de lixo que tem aquela parte que tampa de aço. Então, eles fizeram adaptação com fundo falso no assoalho da carroceria, com fundo falso, ali com colchonetes, com cobertores, que eles poderiam obrigar a atirar contra a polícia. Para quem não sabe, também, os caminhonetes seriam utilizados para colocarem os reféns, para impedir o revide numa eventual troca de tiro. Para aqueles que são da área aí, da poesia, do mundo lírico, poético, é para isso, as caminhonetes seriam utilizadas para colocar como aconteceu aqui com o nosso cabo lá em Santa Margarida, que eu, deputado João Leite, visitamos a família naquele episódio, também, de uma atuação de uma quadrilha do Novo Cangaço. Para a Satuba também, deputado João Leite. Então, bem como os integrantes da quadrilha, objeto da operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária realizada na cidade de Varginha. Outro requerimento, vai pedindo aí, deputado João Leite, para que os demais deputados assinem. Seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais. A Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte pedindo providências para procederem com prioridade à investigação, aqui já foi colocado, utilizados, incluindo uma carreta. É esse que eu acabei de ler. O outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Polícia Civil do Estado de Rondônia, à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, ao Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça e Combate ao Crime Organizado e Investigação Criminal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público do Estado de Rondônia. Pedido de providências para proceder em conjunto à investigação e identificação da origem dos recursos utilizados no translado para Rondônia em jato fretado ao custo de R$ 80 mil, conforme divulgado por diversos veículos de comunicação de Minas Gerais do corpo de Jerônimo da Silva Souza Filho, morto durante a operação da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal no dia 31 de outubro de 2021 na cidade de Varginha. Cadê aquele outro que eu te pedi, João, que era da entrega? Não tem requerimento também de levar o corpo, pode ser? Só um não? Ou você assina? Não vai de não, selecionar requerimento. Bandido bom é morro. Você faz o serviço com a boca. Você vai ter que assinar. Se quiser, não quiser. Bandido bom, bandido bom. Cadê a do... Oi? Não, mas peraí, peraí. Se ele é com a daga, ele vai assinar tudo, ele vai assinar tudo. Tem que ver todos. Ah, vai assinar tudo. Aí, 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 Bruno. Eu aguento isso, Bruno? É difícil. Ô, Sargento, como eu reterrei a lei? É... 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 Outro requerimento assinado pelos deputados. Gustavo Santana, Sargento Rodrigo, João Leite, Bruno Engler e Bartô. Sem partido. Do novo. Não, sem partido. Mas sem partido. Foi expulso. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência dos termos regimentais sejam entregues em reunião desta comissão votos de congratulações para os policiais militares e policiais rodoviários federais pela operação realizada em 31 de outubro de 2021 nos arredores da cidade de Varginha. Todos os requerimentos já foram lidos, Flávia? Eu não sei. PEC, se está nos restringidos. Só faltou a PEC. Tá. PEC e Estatuto. Pode ir. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço com 50 aprovados. Sobre a mesa de requerimento também assinado pelos deputados Gustavo Santana, Sargento Rodrigo, João Leite e Bruno Engler que solicita ao governador do Estado o envio com o máximo de urgência da proposta de emenda constitucional que regulamenta a Polícia Penal em Minas Gerais sob os reflexos da emenda à Constituição 104, da tarde de 4 de dezembro de 2019, bem como o envio do projeto de lei complementar que trata do Estatuto da Polícia Penal e nele, que já venha constando as carreiras dos servidores administrativos da Polícia Penal, Sejuspe, em Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os senhores deputados, com a própria, permaneço com 50. Aprovado o requerimento. Enquanto a nossa consultoria... Esse não tem nada... Não, esse não. Esse não tem nada... Não, aí é dos quatro. Bom, Bruno Engler. Deputado, eu queria... Doutor Jefferson, vamos dizer à V. Exª, agradecer a presença de V. Exª, porque aqui nós faremos alguns encaminhamentos referentes aqui aos requerimentos aprovados em relação à questão da operação desencadeada lá no dia 31 de outubro de Varginha. Deixo a V. Exª à vontade, porque a V. Exª também deve ter outros compromissos e a audiência pública já mudamos de fase. Presidente. Passaria a palavra, deputado Bartô, à V. Exª, Peço só um minuto, porque com a assinatura do deputado Bartô ao requerimento em plenário, deputado Bartô, nós teremos 40 parlamentares assinando o requerimento. Então é bom que V. Exª saibam disso. Nós tivemos a iniciativa de compartilhar essa decisão do Parlamento com todo o Parlamento. E agora nós sabemos que, com a assinatura de V. Exª, nós teremos 40 parlamentares já assinando o requerimento para a moção de aplauso aos policiais militares e policiais federais pela brilhante operação desencadeada na cidade de Varginha e em seus arredores no dia 31 de outubro de 2021. E faço aqui já, deputado Bartô, o meu encaminhamento sobre essa matéria tão importante para o Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque aqui foi dado um recado muito claro. Não adianta o crime organizado romper com as fronteiras de Minas, adentrar as fronteiras de Minas Gerais, porque aqui nós teremos uma resposta com inteligência, com segurança, mas à altura. Infelizmente, deputado Bartô, a gente tem parlamentares nesta casa que discordam, parlamentares, inclusive, vinculados à Comissão de Direitos Humanos, que discordam da operação. Nós chegamos a ter jornalistas publicarem matéria dizendo que não tinha nenhum policial morto. Olha, o princípio da legítima defesa própria de terceiro, assim diz, a lei penal diz o seguinte, entende-se por legítima defesa quem usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. A agressão ali, a iminência da agressão ali, seria um verdadeiro derramamento de sangue exatamente na população desprotegida, deputado Gustavo Santana, nos trabalhadores, nos comerciantes, na população que iria trafegar por aquelas instituições financeiras onde seriam atacadas. É bom lembrar para um parlamentar ou para uma parlamentar que ainda não teve a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a matéria, que naquela organização criminosa eles tinham explosivos para explodir um quarteirão. Vou repetir, iriam explodir as agências bancárias, eles iriam isolar, utilizariam uma carreta para atravessar na BR-381, na chegada da BR-381, impedindo a atuação e a chegada do reforço policial, o que seria um verdadeiro derramamento de sangue, isso com a população, a população que amanhece, que vai numa padaria, que vai no supermercado, que vai numa agência bancária sacar ali o seu salário, o seu dinheiro, fazer uma movimentação. Ou seja, era isso que aconteceria. Mas graças a Deus que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal anteciparam, através da inteligência policial, a ação de, não é uma quadrilha, é de uma organização criminosa, do crime organizado. Quem não é do ramo, talvez não compreenda a dimensão das minhas palavras. O conceito de crime organizado vai muito mais além do que uma quadrilha organizada. Nós tínhamos ali 26 integrantes que a inteligência detectou integrantes do primeiro comando da capital. Organização criminosa com a sua base territorial, especialmente com a sua base no Estado de São Paulo, onde ela foi criada dentro dos presídios de São Paulo. Bom, uma organização criminosa, o crime organizado, requer hierarquia rígida, requer atuação em área definida, requer a obtenção de lucros com a atuação da organização criminosa, requer, inclusive, braços, para que o conceito fique bem mais amarrado, braço do poder público, que tenha pessoas do próprio poder público envolvidas e, como, de fato, as apurações, na hora que forem a fundo, com certeza, identificarão agentes públicos também envolvidos nesse crime organizado. Eu nunca vi, deputado Bruno Leng, nos 15 anos de polícia que eu servi à Polícia Militar, dos quais seis no comando de viatura Rotam, que é uma força especializada aqui em Belo Horizonte, que atua na região metropolitana, que combate a chamada criminalidade apesada. Eu nunca vi uma quadrilha tão bem preparada e, do ponto de vista financeiro, porque não é qualquer pé-de-chinelo que aluga o sítio por três meses. Não é uma quadrilha pé-de-chinelo, não é assaltante pé-de-chinelo que compra aquele armamento, que tem metralhadora antiaérea .50, que derruba avião, derruba helicóptero. Os senhores deputados que aqui se encontram nesse momento não estavam aqui em 2007, quando uma quadrilha, também chamada de Novo Cangaço, atuando ali na região do Alto Paranaíba, mataram o cabo Vandeck, que ele sequer desceu da viatura. A foto que nós temos dele é uma foto fardada, com um tiro, com o pescoço tombado, com um cinto de segurança, com a munição de fuzil 7-62. Essa arma, metralhadora .50, eu pedi ao chefe da Polícia Civil, depois que a apuração foi feita e prendida a quadrilha, a Polícia Civil, o DOS prendeu a quadrilha, eu pedi ao doutor Otto Teixeira Filho que trouxesse o armamento aqui na Comissão de Segurança Pública. Ele trouxe a metralhadora antiaérea .50, Zé Alberto estava aqui, deve lembrar, ela tem uma munição do tamanho de uma caneta BIC. Esse é o poderio bérico que estava. Aquilo ali era para segurar a polícia na rodovia, por causa do poder de fogo que ela tem, e ela tem uma capacidade de penetração muito forte, muito poderosa. Então, parece que as pessoas que estão aí no mundo da lua, no mundo poético, nós, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, enfrentaram bandidos perigosíssimos. E, graças a Deus, porque não existe esse negócio. O jornalista que publicou isso, ele é um canalha. Ele é um canalha, nenhum policial morto. Quem diz que policial tem que morrer em uma operação? O cara é um canalha. Ele é um pilantra, porque ele faz uma matéria dizendo que nenhum policial morto, olha, policial, seja militar, civil, penal, bombeiro, federal, rodoviário federal, ele sai de trabalho e ele deixa um esposo em casa, ele deixa a família dele em casa, ele deixa filhos pequenos, que ele abraça, dá um beijo no rosto dele e ele despede e fala, olha, papai vai trabalhar. Ele não vai para lá, não é para morrer, não, ele vai para lá para defender a sociedade. O juramento que ele faz, ele faz em defesa da sociedade. Mas quem diz que policial tem que morrer em uma troca de tiro? Olha o que aconteceu com o Cabo Marcos em Santa Margarida. Foi a mesmo tipo de quadrilha, Novo Cangaço, Cabo Vandeck, lá em São Gotardo. Ou seja, será que para a polícia atuar tem que morrer alguém? O cara que escreveu isso, volta a repetir o jornalismo, é um canalha, é um pilantra, porque não existe isso no chamado legítima defesa próprio de terceiro. A lei é muito clara. Então, como policial, o cidadão que pega um armamento desse, 14 fuzis, miguelito, tinha um tambor cheio de miguelito, que é aquela forma de três pontas, de qualquer forma que você joga, ele cai em pé. Para quê? Furar o pneu de quem? Das viaturas policiais. Vasto poderio, bélico, armas de todos os calibres, coletes à prova de bala, roupas camufladas, tudo isso a serviço do crime organizado naquela ação em Varginha. E eu pergunto, esse tipo de criminoso merece qualquer defesa de qualquer parlamentar, a não ser do partido, que é o PSOL, porque o PSOL, em diversas músicas que a gente vê no YouTube, em manifestações, querendo o fim da polícia militar. parece que o cidadão não tem um miolo na cabeça. Eles defendem o fim da polícia militar. O que é o fim da polícia militar? É o estado de anomia, estado sem lei, sem ordem. Eu pergunto aos senhores e as senhoras que estão nos assistindo nesse momento, qual o pai de família, qual o cidadão que trabalha, que vive do suor do seu trabalho, que cumpre as regras sociais e as leis, quer sair à rua sem a polícia militar patrulhando? Em qual cidade? Em qual país do mundo? Porque a polícia é uma agência estatal necessária em qualquer parte do mundo. Então, um partido que prega isso, então, fica claro de que lado eles estão? Do lado do bandido, do criminoso? Então, deputado Bartô, aqui é o foro legítimo, aqui é o lugar de fazer esse tipo de debate. na Comissão de Segurança Pública, nós, da comissão, nos antecipamos, protocolamos o requerimento, compartilhamos com todos e hoje já temos 40 deputados, 40, a maioria dos deputados já assinaram o requerimento para referendar, para entregar uma moção de aplauso aqui, presencialmente, para que todos os policiais militares. E eu digo mais, eu vou pedir depois a consultoria, vou pedir que ela faça com mais tempo, viu, deputado Gustavo Santana, porque eu vou trazer aqui os dispositivos, no caso da Polícia Militar, para que eles sejam promovidos por ato de bravura. Nós temos que pedir, não é uma medalha, não, medalha não fazer entrega da moção de aplauso aqui, nós temos que pedir, é uma promoção por ato de bravura de todos os policiais militares e de todos os policiais rodoviários federais que participaram. Assim, nós vamos dar, a Assembleia de Minas vai dar o recado para que aqui não é terra de ninguém, que aqui não é terra de bandido e criminoso. Portanto, parabéns aos colegas deputados que, da mesma forma, com o mesmo entendimento, com a mesma visão, entenderam que os nossos servidores da segurança pública, policiais militares, policiais rodoviários federais, devem ser homenageados pela maioria desse parlamento que já temos 40 assinaturas. Passo a palavra ao deputado Bartô para as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Realmente, eu também assinei esse requerimento de dar congratulações aos policiais envolvidos nessa ação, porque, de fato, vocês salvaram muitas vidas. a gente viu aí várias formas de como essa quadrilha atuava, colocando pessoas como escudos humanos, explodindo caixas, matando pessoas, matando policiais, inclusive, que são verdadeiros heróis que dão a vida por nós, e vocês deram fim pelo menos a essa quadrilha. Queriam ter matado eles? Era a forma que tinham para poder fazer. Acredito até que ninguém aqui goste de comemorar mortes, mas a gente comemora aqui muito uma operação exitosa, uma operação mostrando que Minas Gerais tem polícia organizada e apta para poder pegar bandidos que ameacem, bandidos não, nesse caso, até terroristas que ameacem o nosso povo mineiro. Então, neste caso, deixar bem claro que esse deputado aqui não assina nenhum tipo de congratulação. A única homenagem que eu já tinha assinado antes foi no caso de Brumadinho, com relação às vítimas, de se tratar o maior tragédia de Minas Gerais e que seria pago com o próprio dinheiro privado da empresa que causou esse problema. Mas, começo a rever esse meu posicionamento, uma vez que, quando os próprios bombeiros precisavam também de congratulações pelo excelente trabalho que eles fizeram, eu também não assinei, e hoje, com essa questão da polícia, me fez realmente rever que há atos excepcionais que merecem, sim, o reconhecimento dessa casa. Assim sendo, também gostaria de não deixar só em questão de um papel, mas deixar também como um desabafo palavras que podem confortar os senhores também, que eu acho que é a melhor forma que eu posso homenagear os senhores, agradecer o que os senhores fizeram por nosso povo, é realmente trazer palavras de desabafo para realmente aquelas pessoas que não sabem nem o que passa na cabeça dessas pessoas, se colocaram lá de bandidos, não posso nem chamar de bandidos esse pessoal, esse pessoal é terrorista, não é favelado, não, não é pé de chinelo, não, é terrorista, organizado, com maldade no coração para poder acabar com toda a sociedade, enfrentar uma cidade e destruir aquela cidade, matando vidas, destroçando lares, acabando com empregos, enfim, então não dá para entender o que passa na cabeça dessas pessoas, mas sim existem pessoas que parecem que querem promover o caos social, querem promover o errado, querem ficar do lado de quem mata para acabar com a vida dos outros, então fique aqui, eu vou tirar algumas palavras, de um texto que recebi na internet que eu gostei muito, que é o seguinte, eu fico pensando em que mundo essas pessoas vivem, que tipo de tem na cabeça, estamos falando de uma quadrilha que tinha como modus operandi de setear e aterrorizar cidades inteiras, com eles foram prendidas armas de guerra, como um fuzil .50 BMG, que derruba até avião, de explosivos suficientes para demolir um quarteirão, o número de munições era maior do que o estoque de uma companhia inteira, mais de 5 mil munições com eles. Tenho absoluta certeza que não fazem ideia de como é trocar tiro de fuzil com uma área rural, onde até barricadas são escassas. imagina então como desentocar criminosos com armamento pesado, protegidos dentro de uma casa, protegidos dentro do seu bunker, enquanto a polícia se aproxima em campo aberto. É insano. No primeiro minuto, qualquer defensor de vagabundo que enche o peito para dizer que a ação da polícia deveria ser apurada, já estaria com as calças borradas e chamando a mamãe. Os criminosos escolheram o seu destino. Se houve rendição, estariam todos presos. Eles preferiram o caixão do que a cadeia. Então, eu concordo. Essas são as palavras aqui do Felipe Flamingue. Parece que é do BOP do Rio de Janeiro. E eu concordo muito com ele. O que é uma operação exitosa? Operação exitosa é quando vidas inocentes são preservadas. vidas inocentes. Operação exitosa é quando todos os policiais voltam para casa, todos os nossos heróis voltam para casa, para os seus lares, para as suas famílias, para os seus filhos, para as suas mulheres que esperam eles. Operação exitosa é quando o vagabundo é posto fora de combate, não importa se em pé ou deitado. Muito aqui se fala de defender que coitado que morreu e etc., quantos que eles matam. Não torço pela morte de ninguém aqui, não, mas uma morte de um vagabundo desse salva muita gente. Operação exitosa é quando o palhaço chora e a caveira ri. Gostei muito dessas palavras do Felipe, um cara bacana, que inclusive colocou aqui uma frase que é quando a arma que mata garante a liberdade e o direito de viver, os anjos choram, mas não os condenam. Fecha as aspas. Então, assim, podia ser um momento aqui só de a gente estar comemorando uma sociedade que ficou livre desse bando terrorista. por isso é um momento aqui onde a gente estaria tranquilos que uma cidade foi salva de viver um caos de uma guerra urbana. Podíamos estar comemorando tantas coisas e eu não entendo por que essas outras pessoas insistem em promover o caos da sociedade, insistem em dar a entender que bandidos terroristas têm mais direitos do que policiais, heróis. É muito complicado, é muito ruim para mim ver até mesmo que isso saiu da própria casa aqui. É muito complicado. Então, aqui para os policiais que estão revoltados com posicionamentos como esse, que, de certa forma, vamos dizer assim, tirou o foco da discussão, fica aqui minha solidariedade. Saiba que tem muitos deputados aqui que estão prontos para defender aqueles que nos defendem. Nós não vamos descansar e nós estaremos dos seus lados. Muito obrigado, sargento Rodrigues. Agradecemos ao deputado Bartô. Informo aos nobres deputados que já são 41 assinaturas para o requerimento que está no plenário. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito me alegra podermos aprovar hoje na Comissão de Segurança Pública homenagem aos heróis que livraram a sociedade mineira de 25, 26 aliás, 26 marginais que estavam aqui para promover o terror no nosso Estado. Ou alguém acha que eles estavam ali em Varginha para ir na missa, para fazer ação social. Será que esse povo não lembra do que aconteceu em Santa Margarida com o Cabo Marcos? Será que esse povo não lembra do que aconteceu em Uberaba com os reféns amarrados no capô dos veículos para que os marginais não pudessem receber os tiros? Foi esse tipo de gente que morreu em Varginha e morreu muito bem matado. Os nossos profissionais da Segurança Pública agiram para defender a sociedade mineira. E eu fico muito triste quando eu vejo na imprensa dizendo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais condena o que aconteceu, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais demanda investigação. Uma deputada do PSOL, esse partido que a gente sabe que só existe para defender bandido, bandido e terrorista. É isso que o partido faz. Uma deputada veio dizer que essa investigação que a Comissão de Direitos Humanos vai investigar e aí, de repente, toda a Assembleia está contra a polícia? Toda a Assembleia está defendendo o vagabundo? Não. Essa casa não defende o vagabundo. E a Comissão de Segurança Pública vem aqui aprovar os requerimentos de homenagem para dizer que nós estamos ao lado da polícia, que a polícia fez um trabalho exemplar e proteger o cidadão mineiro. Quanto sangue inocente deixou de escorrer por causa da operação bem sucedida ontem? E eu posso dizer aqui com toda tranquilidade, eu prefiro que morra um milhão de marginais a uma gota de sangue inocente derramado. E eu tenho certeza absoluta que graças ao brilhante trabalho realizado ontem pela Polícia Militar do nosso Estado e pela Polícia Rodoviária Federal, muita gente inocente deixou de chorar. Se for para chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido, parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Rodoviária Federal e hoje, nessa comissão, a Assembleia Legislativa deixa claro para a imprensa, para os lacradores e para quem quiser ouvir, essa casa não é, em sua totalidade, uma casa que vai ficar passando a mão na cabeça de bandido marginal que vem aqui para aterrorizar o nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 5 de novembro de 2021, às 9h30, para debater a quebra do acordo firmado entre o governador do Estado e os representantes das Forças de Segurança do Estado, assinada em ata no dia 22 de novembro de 2019, sobre a recomposição das perdas inflacionárias dessas categorias a serem pagas em três parcelas, calculadas à época pelo próprio secretário de Planejamento e Gestão e que sejam trazidas informações claras da evolução da receita do Estado com comparativo pormenorizado do período compreendido entre janeiro a agosto de 2020 e janeiro a agosto de 2021. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.